Eu fico até emocionado em cantar e eu preciso que todos cantem juntos comigo, viu? Segura isso pra não voar fisicamente, só espiritualmente, né? Por enquanto! Decolem na alma, mas fiquem... Vou voar em direção ao céu de Cristo Isto foi Ele mesmo quem me prometeu Vou voar, pouco tempo aqui me resta A minha alma está com pressa Sim, com pressa de no céu chegar Vou voar em direção ao céu de gozo Repouso para sempre Ali eu terei Vou voar Pouco tempo aqui me resta A minha alma está com pressa Sim, com pressa de no céu chegar Vou voar Vou voar Nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamará Vou voar Vou voar A minha alma está com pressa A minha alma está com pressa Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar em direção ao céu de Cristo O céu de Deus E repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam aos santos anjos Serafins, também arcanjos Maravilhas, ali desfrutarei no grande coral Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamar Vou voar quem que ela fosse agora Subir para agora onde meu Deus está Vou voar quem que ela fosse agora Subir para agora onde meu Deus está Ele está, Ele está Estar 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 Estar